E olha só, gente, uma das escolas mais antigas em funcionamento aqui em Três Lagoas, a escola João Dantas Filgueiras, deve iniciar as obras de ampliação em breve, viu? Os recursos são do governo do estado, após, inclusive, aí, a escola está necessitando desta reforma. O repórter Emerson Willian preparou uma reportagem pra gente falando sobre essa reforma da escola. O governo do estado de Mato Grosso do Sul anunciou recentemente o investimento de mais de R$ 9 milhões em escolas estaduais de três municípios, Campo Grande, Dourados e Três Lagoas. De acordo com a nota emitida pela Secretaria Estadual de Educação, responsável pelos repasses, o principal objetivo é a modernização da rede estadual de ensino. Aqui na Escola Estadual João Dantas Filgueiras, o governo vai investir mais de R$ 1,9 milhão para a construção de um novo bloco com mais cinco salas de aula. A escola é uma das mais antigas em funcionamento no município, sendo inaugurada no ano de 1986. A unidade está localizada no bairro Ipacaraí e atualmente atende 908 alunos nos períodos regulares, matutino e vespertino, com maior concentração de estudantes no ensino médio. São 13 salas de aula disponíveis para uso e, com a reforma, este número deve subir para 18. A expectativa é de que a escola atenda mais 180 estudantes com a nova obra. Segundo a coordenadora regional de educação, Marisete Bazé, a ampliação será focada em alunos do ensino fundamental. A gente fez um estudo naquela região, com a construção lá e a mudança do Novo Oeste para aquele local. A gente já ficou preocupada com a situação e ia oferecer vagas naquela região, para aqueles alunos. E qual é a nossa maior demanda lá? É sextos anos e nono anos. Então, a gente fez um estudo, contamos com o apoio do vereador Marcos Bazé, que fez a solicitação na Câmara. Ele teve aprovação unânime de todos os vereadores que entenderam isso. E o presidente da Câmara também deu maior apoio a isso. E eu sugeri, então, que em vez de abrir uma escola naquela região, que fosse, então, construído cinco salas de aula lá e cinco também na Luiz Lopes. Mas já saiu a licitação do João Dantas, já colocaram o dinheiro. As obras ainda devem ser iniciadas neste ano, porém sem data definida. Após o início, a previsão de conclusão é de um ano, como garante a coordenadora. A gente tem que contar com o tempo, né, que não tenha muita chuva, para terminar o mais rápido possível, para que a gente possa já fazer esses trâmites para o ano que vem já. Então, já no ano que vem, provavelmente já vai ter essas cinco salas prontas ali na escola. Isso, graças a Deus. Então, já no ano que vem, provavelmente já vai ter essas cinco salas.